Já que eu não posso te visitar, já que eu não posso te abraçar, eu oro por você Já que eu não posso apertar sua mão, sentir as batidas do seu coração, eu oro por você Amigo, conte comigo, nós vamos vencer o perigo, você vai ver O novo amanhã vai chegar, nós vamos poder nos encontrar, para agradecer De casa eu oro por você, você ora por mim, o barco está indo e o vento está ruim Mas quem está no barco é mais forte que o mar Nós vamos tomar a vacina do sangue da cruz, que foi receitada por Cristo Jesus É somente Ele para nos salvar De casa eu oro por você, você ora por mim, o barco está indo e o vento está ruim Mas quem está no barco é mais forte que o mar Nós vamos tomar a vacina do sangue da cruz, que foi receitada por Cristo Jesus É somente Ele para nos salvar Para nos salvar